Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Antônia, sou uma das voluntárias do Centro Espírita Pauli Estevam e é com imenso prazer que todos os sábados nós recebemos vocês neste encontro virtual para que juntos possamos estudar as mensagens do Evangelho de Jesus. E agora, antes de começar, eu convido para que nós façamos a prece de abertura. Fiquem à vontade, olhos abertos ou fechados, e vamos tentando nos relaxar nessa atmosfera benéfica vinda de toda essa boa energia e vamos nos recolher ao nosso íntimo, procurando a serenidade, procurando a comunicação com Deus e seus mensageiros de luz para expressar nossa gratidão pela nossa saúde e também por estarmos todos aqui com o coração e a mente aberta para a luz, o amor e a caridade e pedir que Deus derrame fluidos salutares sobre todo o planeta Terra trazendo também consolo e esperanças renovadas e assim seja, graças a Deus. O nosso tema de hoje é Deus pode lhe ouvir baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedir e receber e os itens de 1 a 4, as qualidades da prece. Também há outras fontes suplementares que eu vou citar apenas algumas no momento, o livro dos Espíritos, a Gênese de Allan Kardec, saúde espiritual de Alírio Serquira Filho, a Boa Nova, Humberto de Campos e Chico Xavier e vamos começar nos perguntando como Deus se faz ciente e se faz presente no universo como um todo e em nós em particular? A Lírio de Serquira Filho, no seu livro Saúde Espiritual, nos dá uma concepção simples, mas que dá para aprendermos a imaterialidade de Deus, porque isso é uma coisa importante, porque nós geralmente pensamos em Deus como uma figura humana, uma pessoa, e também para entendermos o conceito da sua presença e onisciência em todos os lugares, em todos os espaços do universo e em nossos corações. E diz assim, Deus é uma grande luz, energia de amor e vida que organiza todo o universo. O universo está imerso nesta grande luz. Nós, como parte do universo, também estamos imersos nesta grande luz, na luz divina, energia suprema, criadora do universo. Com este conceito em mente, nós podemos entender que Deus está sempre pronto e aberto para nos ouvir. Somos nós que temos que fazer o nosso trabalho para sermos ouvidos por Deus. E também sobre este assunto da imaterialidade de Deus e sobre o fato de Ele ouvir nossas preces, Kardec, no livro A Gênese, também nos fala, para Deus, para ouvir nossas preces, não precisa descer da imensidão do alto, porque Deus está incessantemente ao nosso lado. Os nossos pensamentos repercutindo nele. E mesmo quando nós estamos totalmente conscientes disso, não nos damos conta. Por exemplo, no livro dos Espíritos, em meio à resposta à questão 663, os Espíritos benfeitores dizem, Acreditais que Deus não vos tem escutado porque não fez um milagre por vós? E dizem que Deus nos assiste por meios tão naturais, que fica parecendo obra do acaso ou a força das coisas. E dizem que muitas e muitas vezes, Deus e seus mensageiros de luz nos inspiram o pensamento necessário para que nós possamos, por nós mesmos, acharmos a solução do problema ou a solução da diremia às nossas dúvidas. Então, pensamos que nós devemos, então, viver em estado de consciência, de gratidão. Viver em estado de gratidão. Assim, estaremos sempre gratos em todos os momentos da nossa vida e reverter, em vez de pedir, nós vamos colocar o foco em agradecer. Porque a gratidão, ela gera vibração e a vibração é uma linguagem que o universo entende e que tem ressonância com Deus. E também, outro ponto muito importante para essa nossa conexão, para que Deus nos ouça e nós podemos ouvi-lo, nossa comunhão com Deus, é que nós precisamos, primeiramente, estabelecer essa comunhão conosco mesmo, com a nossa essência divina. Deus, a nos criar, ele nos potencializou com as suas leis, as leis naturais ou divinas. E estas leis estão gravadas na nossa consciência. Ora, se Deus gravou essas leis na nossa consciência, o que é que ele está nos dizendo? Está nos direcionando para que nós busquemos este tesouro, para que nós possamos viver, ter uma vivência de conscientização, que vai nos levar ao autoconhecimento, à alta iluminação, para que o nosso eu profundo, que é uma centelha divina, possa ter preponderância sobre o nosso ego, que é mais muito propenso às influenciações do mundo material, das influenciações exteriores. E no livro A Boa Nova, Jesus, no texto Comunhão com Deus, está explicando ao discípulo João sobre a forma dessa interação, essa comunicação com Deus no âmago da nossa alma. Então, ele diz que cada criatura tem um santuário íntimo no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. E também Jesus explica ao longo, é um longo artigo, mas ele explica, sim, que devemos nos inspirar na forma como a natureza, os animais, são servos fiéis, são servos fiéis das leis da natureza, eles seguem, todos obedecem. E Jesus não diz isso nesse artigo, mas complementando com outras leituras, que o ser humano é o único ser na natureza que pode desobedecer as leis divinas. Há consequências, mas pode ir desequilibrar a natureza. Porque Deus nos concedeu o livre-arbítrio, que é um derivado da lei de liberdade, que é uma lei divina, porque Deus quer que nós façamos o nosso trajeto evolutivo. Ele nos deu um começo, desde o átomo, e nos deu a destinação, que é a angelitude. Agora, no meio, nós vamos fazer as nossas escolhas, tomar as nossas decisões. Por isso que estar em harmonização com o nosso eu profundo, nós vamos poder viver mais assim, conectando o nosso mundo externo com o nosso mundo interno, viver de dentro para fora. Isso vai nos ajudar para que nós não nos distanciamos da casa do pai. E a parábola do filho pródigo, ela nos dá na sua simbologia uma ideia, que o filho pródigo pegou sua herança, foi para terras longínquas, gastou tudo, cometeu todo tipo de excessos. E aí, meio a sofrimento, a dor, que é uma educação, um aprendizado, ele caiu em si. Então, o cair em si é o começo da conscientização, da vivência. E ele, com humildade, se arrependeu e volta para fazer a reparação, para trabalhar, para reparar tudo que ele tinha feito de errado. e é recebido amorosamente pelo pai, que sempre nos dá uma nova oportunidade. E Jesus, como sempre, nos aconselha que o caminho de ficar seguindo o caminho dos ensinamentos e da luz é edificar o reino dos céus em nossos corações. E uma das coisas sobre o reino do céu em nossos corações, nós fazemos diariamente. Por exemplo, quando nós oramos o Pai Nosso, nós dizemos venha a nós ao vosso reino. Então, nós estamos convidando Deus para habitar em nós e que nós vamos seguir os seus princípios. Outra coisa que nós falamos no Pai Nosso outro compromisso que nós renovamos seja feita a vossa vontade. Qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai para nós em primeiro lugar é que nós nos conscientizemos do propósito da nossa existência aqui na Terra. Por que que a gente continua voltando? Então, que nós temos nós temos uma destinação, nós temos um projeto, um propósito de vida a seguir. Esse, ele quer que nós trabalhemos em nós mesmos para continuar a nossa jornada evolutiva segundo os seus princípios, principalmente baseado na lei de amor, justiça e caridade que é uma das leis divinas e resume quase todas as outras. Outra vontade da lei do Pai é que as nossas bússolas sejam também o mandamento maior amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. e depois vem a lei aura de Jesus que é fazer ao próximo, fazer ao outro o que gostaria que fizesse a si. Isso realmente consertaria quase todos os problemas do mundo, né? Se essa lei fosse totalmente ou pelo menos parcialmente seguida. Outro fator importante para continuarmos nos edificando é praticar a vigilância que Jesus nos recomendou. O orai e vigiai. Né? Enquanto o encontro de nós com nós mesmos, com a nossa essência divina só acontecerá quando no nosso dia a dia nós pratiquemos esta vigilância. e esta vigilância não significa que nós vamos estar em estado de alerta, completamente armados e que possa gerar ansiedade, preocupação, não é isso? É uma vigilância amorosa, sem julgamentos, apenas tentando identificar na nossa vivência diária quais os padrões de comportamento que nós não queremos repetir e trabalhar neles e quais os outros que nós queremos cultivar. é a procura da nossa verdade, aquela verdade que Jesus diz que liberta, né? Porque aí a gente não fica mais preso, né? Dependente totalmente das influência ações exteriores, não fica também no piloto automático. Nós vamos conscientemente viver em nível de consciência. Aliás, hoje em dia, né? Vê como as ensinamentos de Jesus são palavras de vida eterna, são super atuais, porque a gente ouve essa coisa de viver em estado de presença, atenção plena, né? Um momento presente, tudo isso está contido nessa vigilância que Jesus nos recomendou, né? Que nós vivamos assim, só tem, são apenas rótulos novos, mas a mesma coisa. E o orai, o orai é para que nós consigamos ter fortalecimento e que a nossa vontade não fraqueje, né? Porque quando a gente mesmo diz de novo na oração do Pai Nosso e não nos deixeis cair em tentação, Deus não vai tirar as tentações do nosso caminho, porque talvez faça até parte, né? Das nossas provas. Mas, Deus e seus mensageiros de luz, mediante o nosso pedido sincero e a nossa vontade, vai nos ajudar, fortalecer, para que nós possamos fazer as melhores escolhas. passando agora para as qualidades da prece, como devemos orar. E voltando para a passagem do Evangelho, capítulo 27, de 1 a 4, na passagem de Mateus, ele diz, vou precisar ler, quando quiserem orar, entre para o seu quarto e com a porta fechada, façam em segredo sua oração ao Pai e ele vendo o que se passa em segredo dará a você a recompensa. a simbologia de entrar no quarto é justamente entrar no nosso santuário íntimo, naquilo que Jesus mencionou para João, que cada criatura tem esse santuário no seu espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Então, não importa onde nós estejamos, ou fechando os olhos ou não, mas nós podemos nos voltar a nós mesmos e tentar nos distanciarmos do barulho exterior, apesar de que o barulho interior, o diálogo interior, esse é muito mais difícil da gente dominar. Mesmo quando nós estamos sozinhos, sozinhos, a mente tenta sair, né, difícil, às vezes, para orar o Pai nosso, pelo menos eu, às vezes, tenho que fazer uns artifícios de pensar em outras coisas para me manter em foco, né, por aí, ver como é que a mente funciona, né, ou não funciona. Outra coisa no item seguinte, diz assim, que se, se, não, antes disso eu quero dizer também a respeito do silêncio, muito importante que a Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, né, fala sobre este silêncio. Então, ela diz que o silêncio humano, Deus necessita do silêncio humano a fim de fazer-se ouvido por quem deseja manter contato com a sua paternidade. Esse texto é chamado, né, silêncio para ouvir Deus. E aí, voltando ao capítulo 27, dos itens qualidade da prece, então, diz, antes de iniciar suas orações, se tiverem alguma coisa contra seu irmão, perdoem-no, para que o pai que está nos céus também possa perdoar os pecados que vocês cometem. Nós cometemos, né, então, lembremos mais uma vez da oração do pai nosso, né, que nós renovamos o nosso compromisso dizendo, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso não pode ser da boca para fora, porque senão não tem sentido. Muitas vezes até a gente pensa que perdoou, mas esqueceu, mas às vezes quando aquela pessoa ou casa aparece na nossa frente de novo, aí se tiver calafrio e a gente lembrar de alguma coisa, é porque nós ainda temos que trabalhar nisso, né, principalmente, né, aqui é o que estou passando a mensagem. E o que nós temos que ver é que quem é realmente o beneficiado em primeiro caso, somos nós mesmos, que vamos nos conciliar com o nosso orgulho ferido, se o caso do perdão é para o próximo, ou nos conciliar com o nosso sentimento de culpa ou remorso, se nós precisamos do alto perdão. Uma coisa é certa, né, que nós temos que cessar o fluxo de negatividade, para que nós diminuímos o nosso fardo, né, é isso que a gente está, veio aqui para diminuir o fardo, né, diminuir a bagagem, ficar aliviado, não significa o perdão, não significa que a pessoa não vai reparar, mas nós não seremos os juízes disso. Aliás, Deus nem vai também, ele não está aí para punir ninguém, mas ninguém, nenhum de nós escapa das leis divinas, é um sistema que está aí e de novo, né, como o filho pródigo, não importa quantas reencarnações, mas uma hora dessa, a gente vai reparar, ou pelo amor, ou pela dor. E quando devemos orar, né, isso é sempre, a oração é um recurso terapêutico que nós devemos, isso é uma primeira coisa que a gente deve fazer ao acordar, o primeiro ato, né, é justamente orar, agradecer a Deus, seja da forma como a pessoa entende a palavra orar, né, e mais uma coisa que nós devemos fazer, nós recomendamos muito no centro, né, é que todos façam o evangelho no lar, ou o culto no lar, ou o texto no lar, como seja, mas que haja essa rotina, né, que a gente estabeleça ou durante uma vez por semana, se for necessário, uma vez por dia, ou nós fazemos sozinhos, ou em companhia, fazemos longo ou curto, mas não podemos deixar de fazer, porque a saúde energética da nossa casa está diretamente relacionada com o nosso bem-estar. não adianta a gente fazer todo esse trabalho de edificação se nós não cuidamos da saúde, da energia vibratória do nosso lar, um lugar onde nós realmente precisamos, é um lugar onde nós estamos mais vulneráveis, inclusive na hora de dormir, né, que nós ficamos mais vulneráveis, então nós precisamos ter essa proteção, né, e inclusive porque o lar, onde se faz o evangelho no lar, é como se fosse um farol de luz, que beneficia não só aqueles que ali moram, como também ao redor, e inclusive aqueles que estão conectados com o nosso pensamento, seja consciente ou no nível inconsciente. E agora passando para e as preces, que as orações que nós fazemos intenção de outras, Deus ouve essas orações, as vibrações à distância? Sim, com certeza, né, lembra do conceito aí que a gente disse que o alírio, que nós estamos imersos nessa grande luz, na luz divina, né, que é Deus, e o poder da prece está no pensamento, então se nós com os pensamentos de amor e de luz, né, conectamos para o próximo uma situação, com certeza os espíritos de Deus e seus mensageiros de luz vão fazer com que esses bálsamos, né, essas boas energias sejam recebidas, principalmente se a pessoa está receptiva e querendo e tenha merecimento, né, e a respeito disso, eu gostaria de mencionar uma pesquisa, né, de um médico imunologista, professor da Universidade de Brasília, ele fez essa pesquisa, esse experimento em 2004, eu li isso no site O Consalador com BR, né, que havia sido publicado no Correio Brasiliense, então ele é professor da UNB, doutor Carlos Eduardo Tosta, né, sobre o objetivo da pesquisa era provar cientificamente que as vibrações, as preces feitas à distância em benefício de alguém, se elas seriam eficazes. Então, eu não vou entrar em todos os detalhes assim por alto, mas foi um trabalho que envolveu 52 alunos da Faculdade de Medicina que não se conheciam entre si, faixa etária igual, né, ou quase igual, e os rezadores, as pessoas que iam rezar por eles, né, também não os conheciam, os alunos não se conheciam entre si, eles foram divididos em duas partes, de 26 e 26, e nesses 26 cada par, desses aí, apenas os rezadores receberam cada um apenas uma foto de um dos pares e um nome, mas os alunos não sabiam disso, nem eles, os pesquisadores é que sabiam todos esses detalhes aí, mas também os alunos foram, passaram, antes de começar a pesquisa, eles passaram por uma bateria de exames médicos, e até psicológicos, exames de sangue, tudo, que era para ver a defesa imunológica desses indivíduos. Então, após três anos, né, porque durou três anos, e aí, feita a comparação entre os exames, me permitam ler, feita a comparação entre os exames clínicos de todos os estudantes, verificou-se que o grupo de alunos que não receberam orações não teve qualquer alteração em suas células de defesa. enquanto o grupo beneficiado pelas preces ficou com o sistema imunológico mais resistente. Quer dizer, nós que estudamos o espiritismo, nós sabemos que é isso mesmo que acontece, mas é bom quando a medicina, quando a ciência se interessa pelo assunto, e tenta. Esse médico, ele, inclusive, não é religioso, mas ele quis ver como é que funciona isso, se era eficaz e foi provado. Então, inclusive, eu queria dizer, por exemplo, que entre essa palestra e a próxima, os voluntários do Centro Espírita Paulo Estevam e também muitos outros, não estou dizendo só nós, fazem exatamente esse lindo trabalho de caridade e que Deus abençoe os seus esforços, que eles fazem essas vibrações à distância, tratamento à distância, todos os sábados. E agora, para concluir, eu queria também falar essa outra passagem de Jesus. Vê depois como ouvis, está em Lucas essa passagem, capítulo 8, parágrafo 18. Vê depois como ouvis, porque a qualquer que tiver, mais lhe será dado, e a qualquer que não tiver, mais lhe será tirado. primeiro, vamos nos focalizar no vê depois como ouvis, porque Jesus nos aconselha que nós realmente ouçamos, não é? E apliquemos os ensinamentos, porque, senão, a semente não vai florescer, não é? Lembra da parábola do semeador? Como é que a semente, a gente tem que realmente, a nossa, como é que se chama, o nosso espírito, a nossa vontade tem que ser uma terra fértil, não é? Para que a palavra, que é a semente, a semente é a palavra de Deus. E, além das leis divinas, não é? Deus nos enviou Jesus como guia e modelo, não é? E ele nos diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chega ao pai se não por ele. Jesus não estava sendo arrogante, ele estava porque ele representa o amor. Lembra? A lei divina, lei de amor, justiça e caridade. E esses são os princípios que nós temos que seguir além dos outros para chegar a Deus. e também dar graças, como disse o apóstolo Paulo, em tudo dá graças, porque quanto nós somos aquilo que nós atraímos, onde nós colocamos o nosso foco, nós receberemos mais daquilo. Então, o foco deve ser em edificar, construir, e sermos e sermos colocar o nosso foco na gratidão, viver em estado de gratidão, estado de graça. Muito obrigada pela presença de vocês, muito grata e vamos fazer a nossa prece final, né? Vamos agradecer a Deus, seus mensageiros de luz, por esse momento de reflexão e que não só hoje, como todas as outras palestras, todos os outros lugares que nós vamos, vídeos, leituras, que tudo isso se traduz no nosso crescimento, no nosso progresso moral, para que cada vez nós possamos contribuir para a obra da criação de forma positiva e viver em harmonia com a natureza, com a mãe natureza, reamá-la e respeitá-la e pedir, mandar as nossas vibrações de amor e de luz para todo o planeta, especialmente aqueles que estão mais necessitados nesse momento. Que assim seja, graças a Deus.